Escutando você falar, eu tive aqui um insight que eu acho que é até importante a gente compartilhar com a audiência. A empresa não é o sonho em si. A empresa não é o sonho. Não é o filho. Ele não trata a empresa como um filho, a realização de um sonho. Excelente. A empresa é um meio para a realização do sonho dele. Então ele não tem apego em comprar e vender. Porque ele vende pra realizar o sonho dele, mas a empresa não é o sonho em si. Não é o objetivo final. E muitas vezes o empresário tem dificuldade de tomar ações e decisões a respeito da empresa porque trata a empresa como uma entidade, como parte da família, como filho, como a realização de um sonho. A empresa quebra, você quebra junto porque é o seu sonho que está sendo perdido. E nesse modelo do Gustavo, que ele já monta um modelo de negócio, já pensando em vender, a empresa nada mais é do que uma empresa. Ele é um meio para um fim. É um meio para a realização do sonho e não o sonho em si. Inteligentíssima sua observação. zero apego e zero expectativa. Sofre muito menos. Não, eu falei assim ó, se em seis meses não vendeste, tem uma planilha. Tá lá. Primeiro mês não vende nada, segundo mês não vende nada, terceiro mês não vende nada. Essa é a minha planilha para esse negócio. Tá? Nós já fizemos duas vendas em 60 dias, ou seja, já está indo melhor do que eu esperava. tá? Mas se não chegar, se for 120 dias zero venda, fecha o site, fecha a campanha, bota o dinheiro no bolso que sobrou, tchau. Sem nenhum problema. Vou desistir? Não. Próximo. E nesses 120 dias o que eu vou olhar? O que eu posso melhorar? Pico não está vendendo, pico não está vendendo, pico não está vendendo, pico não está vendendo. Bora, 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 bora. Entendeu? Muito legal. Zero expectativa, zero apego. Leve. Todo o processo. Leve. Não tem sofrimento no processo de decisão. Não. Se 120 dias não vender, tchau. Eu botei 90, mas aí como é uma venda um pouquinho consultiva, tem um prazinho ali, então 120 dias, se ela não vendesse, desliga o botão, abre a porta e vai embora. Ah, tomou prejuízo de 15 mil. Mas não é esse ponto. Se não está vendendo, é fácil, é relativamente fácil você tomar essa decisão de fechar a empresa e não dar continuidade. Mas você também tem um plano, a hora que a empresa fatura 200, 300 mil reais por mês, a empresa vai estar bem. Muito bem. Vai estar funcionando. Muito bem. Mas ali também é o seu target, a hora que chegar nesse ponto eu vou vender. Tchau, eu vou começar a falar que eu estou vendendo. Tem possibilidade de crescimento? Tem, tem possibilidade de crescimento, mas você atingiu o seu objetivo com aquela empresa para a realização do seu sonho, porque o sonho não é a empresa. Exato, não. Muito bom. Eu não quero entupir ela de gente, colocar um galpão cheio de peças, cheio de gente trabalhando. Não quero, não. É o meu objetivo. Não é o que eu quero como pessoa física. Entende? Eu tenho um ponto aqui que é o seguinte. A distância entre a empresa zero apego, zero expectativa e a empresa com propósito visceral do dono e do time. Por que eu falo isso? Porque a We Believe, ela é uma empresa de propósito visceral. Tipo, cara, a gente vai mudar o mundo. A empresa é nós acreditamos. Porque é a tua visão. É a minha visão. Ela tem a tua alma. É isso daí. Então, existe uma distância aqui entre uma coisa e outra. E aí, uma das coisas que eu penso é, tem que ter... Tem que ter não é uma boa palavra, né? Já aprendi isso. Boa. Esse negócio de tem que ter, eu uso pouco. Então, a gente tem a empresa. A empresa a propósito que realiza não só profissionalmente, mas pessoalmente. E o dinheiro que essa empresa dá pode ser usado para empresas zero apego. Para você monetizar o dinheiro. Legal. Fazer o dinheiro rodar. Tá. Só que tem empresários aqui que eles têm essa visão do zero apego e olha e fala, cara, é isso que eu quero. Tá. E tem um empresário que tem, cara, isso aqui é a minha alma que está aqui nessa empresa aqui. Legal. Isso é uma vantagem e uma desvantagem ao mesmo tempo. Porque é uma vantagem porque você trabalha naquilo, cara, sorrindo, felizão e tendo realização pessoal naquela empresa. A desvantagem é, quando ela cai, você cai junto com ela. Exato. Porque ela está amarrada em suas vísceras. Sim. Qual que é o ponto? Acho que isso é uma mentalidade empreendedora e você tem os dois pontos. Tem os dois... Você tem os dois modelos e está tudo certo. Está tudo certo. A questão é, quando a empresa é o propósito em si, a empresa é o sonho em si, tem que tomar cuidado para não cair em esse lado. Porque a gente tem que ter, em alguns momentos, aquele tentado é o distanciamento emocional para poder tomar a decisão objetiva. Isso. São coisas que a gente faz no nosso dia a dia. A empresa tem propósito, ela tem a alma, ela tem o objetivo, mas em alguns momentos a gente tem que olhar o número, tem que olhar o dado e tentar limpar a emoção para poder tomar a decisão racional.